Assim que eu me formei, comecei a procurar emprego e veio a oportunidade de trabalhar em Caldas. E comecei a trabalhar já como engenheiro eletricista aqui na unidade. Aí, num determinado momento, tive a necessidade de me transferir para a Resende. Aí, depois, por problemas particulares, a minha família não se adaptou muito em Resende, eu retornei para Poços de Caldas. Então, eu tive a oportunidade de conhecer todos os setores. Aí, num determinado momento, apareceu e me convidaram para ser coordenador de manutenção. Primeiro como supervisor de manutenção, depois como coordenador de manutenção. Aí, recentemente, me convidaram para ser gerente aqui da unidade. Então, a NB, para mim, realmente, tudo que eu treino na minha vida, tudo que eu consegui, foi a partir da NB. Essa equipe nova que está começando a integrar o corpo técnico da NB, né? Ela tem que vir com muita garra, com muita dedicação, muita vontade de fazer acontecer. Eu acho que a gente tem um potencial muito grande e eu acho que a gente vai dar certo. Então, eu acho que a gente vai dar certo.